A Avenida Nazaré ficou interditada durante o final de semana para a realização da poda das árvores. A operação choque de ordem que visa cuidar da arborização da cidade é um trabalho em conjunto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Autarquia da Mobilidade Urbana, entre outros órgãos, que deve se estender até o dia 15 de setembro, sempre aos sábados e domingos. Os locais escolhidos inicialmente para a realização do serviço foram selecionados em um levantamento feito pela SEMA. Nós identificamos, nesses primeiros seis meses, o inventário de todos os vegetais de Belém, onde nós identificamos mais de 1.700 vegetais nos bairros centrais de Belém, dos quais 30% estão necessitando da intervenção de poda. A poda das árvores se faz necessária também para evitar acidentes, já que algumas das mangueiras estavam repletas de ervas de passarinho. A prioridade agora é retirada das ervas de passarinho. A revitalização das mangueiras, que são mangueiras centenárias, e também proporcionar um ambiente mais seguro para uma população de milhares de pessoas que irão transitar aqui por ocasião da festa tradicional do Sírio de Nazaré. E para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na operação, o fornecimento de energia elétrica no trecho teve que ser interrompido, o que causou transtornos para algumas pessoas. Eu vi no jornal que eles iam cortar hoje, mas não avisaram que ia faltar luz. Mas todos consideraram a iniciativa positiva. Eu acredito que seja em prol do benefício da comunidade. O trânsito em alguns momentos ficou intenso e os motoristas contaram com o auxílio de um agente da MUBI. Alguns reclamaram da falta de divulgação dos trechos interditados. Eu acho que deveria ter sido divulgado, né? Eu acho assim que deveria ter um horário melhor para não atrapalhar aqui o trânsito, né? Porque isso aqui é realmente de surpresa. E para evitar novas surpresas, confira os trechos que receberão o serviço de poda. Dia 24 de agosto, Avenida Nazaré, entre Generalíssimo e Quintino. Dia 25 de agosto, Avenida Nazaré, da Vila da Braga, seguindo pela Quintino, entre Nazaré e Braz. Dia 31 de agosto, Avenida Nazaré, entre Quintino e Benjamin. Dia 1 de setembro, Avenida Nazaré, entre Benjamin e Doutor Moraes. Dia 14 de setembro, Avenida Presidente Vargas, da Osvaldo Cruz, até a Gama Abreu. E dia 25 de setembro, Avenida Presidente Vargas, entre Gaspar Viana e Carlos Gomes.